Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de um exercício fazendo uma ponta de multiplicação. Se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e de dar um like neste vídeo. Bom, temos aqui a seguinte continha. O número 802 multiplicado pelo 45. Para resolver essa conta, você vai pegar sempre da esquerda, na verdade, da direita para a esquerda, você vai fazer as multiplicações do 5 vezes o 2, depois 5 vezes 0, depois 5 vezes 8. Terminou essas multiplicações, vai ser o 4, multiplicando pelo 2, depois pelo 0 e depois pelo 8, na mesma ordem. 5 vezes 2 é igual a 10. Desce 0 e sobe 1 para a próxima casinha. O 1 do 10 não pode ficar aqui embaixo junto com o 0, tá? Só pode 1 algarismo por vez. E aí, por isso, ele que é o algarismo mais, a esquerda vai lá para cima na próxima coluna, esperar o resultado da próxima multiplicação. A próxima multiplicação é 5 vezes 0, que vai dar 0. Todo número vezes 0 é 0. 0 mais o número 1 que subiu aqui em cima vai dar 1. Então, pode cortar esse 1 daqui, ó. E a soma do 0 mais o 1 deu 1. 5 vezes 8 é igual a 40. Então, você vai deixar o 0 aqui. O 4 iria para a próxima coluna. Como não tem nenhum número, ele vai descer direto lá para o resultado. Então, temos aqui 4 multiplicado por 2 vai ser igual a 8. O resultado você coloca embaixo da coluna do 4. Observe que vai ficar um espacinho vazio aqui embaixo do 0. Normal, pode deixar assim mesmo. 4 vezes 0 é 0. E agora, nós temos aqui o 4 para multiplicar pelo 8, o que vai dar 32. Desce 2 aqui e sobe 3 para a próxima coluna. Mas ele vai acabar caindo aqui no resultado também, porque não tem nenhum algarismo na outra coluna. Agora, nós vamos somar esses resultados. Aqui fica um espaço vazio. Você pode pegar 0 mais ninguém, né? E só descer o 0 aqui. 1 mais 8 vai ser igual a 9. 0 mais 0 é 0. 4 mais 8 vai ser 6. E 3 mais ninguém é 3. Olha o resultado. 36.090 é o resultado dessa conta de multiplicação. Agora, para a gente praticar um pouquinho mais, eu vou passar aqui para um outro exercício de multiplicação para a gente praticar. Bom, na verdade, eu vou deixar essa conta para você praticar um pouco, porque eu vou deixá-la de tarefa de casa, tá? Quanto é que dá 448 multiplicado por 52? Resolva essa conta e na nossa próxima aula de multiplicação aqui do canal do Tuta Mais, eu estarei resolvendo essa continha juntamente com você. Depois que você resolver, coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula, eu vou resolver passo a passo para você ver se você acertou, tá bom? Então, eu te encontro na nossa próxima aula. Não esqueça de se inscrever aqui, de dar um like nesse vídeo, para que o YouTube possa te recomendar dos nossos novos vídeos, tá bom? Forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!